Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal estamos aí começando mais um vídeo no canal Esse vídeo saindo um pouco tarde Por culpa dessa menina aqui, otária Não, nada a ver, nada a ver Desmentindo né O que é que você colocou aí pra gente jogar hoje? Galera, a gente vai jogar aqui Rocket Volt Que é o carro que tem o Turbo Versus Parkour E a gente começou de parkour, a gente já se deu mal Eu falei pra vocês que ia personalizar Tá faltando minha mochilinha do Brasil Nossa, você tá zoada? Aquelas né Galera, ela mexe no celular enquanto a gente tá gravando Não, eu só tava colocando a mochilinha Olha só Deus amigos E aí, quem se arrisca? Quem se arrisca? Nossa, meu parceiro Você atrapalhou o cara ali Dibra, 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 dibra Dibra Opa Plegima do céu Tá, milhão aí O que é pra galera fazer? Deixar o like Porque agora eu estou aqui Eu vou deixar você jogar Nossa, eu tava tirando uma selfie No meio do negócio, olha lá Tô tirando uma selfie, ó Vai, vai, vai Nossa, ela tá confundidadíssima Ele até ignorou o que eu falei Não, eu nem liguei pra selfie ali, ó Desumilde Tô na desumildade Hard Rock to vote? É rock to vote Na minha época não tinha isso não 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 Sempre se mudaram Nossa, mas eles pegam aí, né? Então Que é só eles soltarem o foguinho Eu acho que não What? Nossa, veio cheio É, não tinha nem como Ah, mas você viu Ele tava parado Ele tava me esperando Não Não tava, não 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 Vai tirando esse negócio Não Só que eu acredito Tô acompanhando ali a galera Vamos ver Eu acho que o Bruneco Consegue Porque o nome dele é bacana Bruneco É Bruneco Code Bruneco Deve ser Bruneco mesmo E se ele ganhar vai ser o Bruneco Eu sempre falei tudo errado Bruneco Code Ele já entrou Entrou tudo errado Eu sei Olha só Tudo no ar Nossa, vai ficar tipo em choque Tá ligado? Tipo Caiu ali Galera, pra quem não sabe Eu joguei bem pra caramba Eu sou a distração do time Pode falar Nossa senhora Você acha que eu tô sendo dramático? Dramático não, né? Por que? É outra palavra Eu sou a distraction Distraction Eu sou a isca, galera A isca A sé... Ih, só tem um brubru Nossa senhora Nossa Morreu Oxi Mano, que cagada Ele voltou, não sei como ali Com alguma coisa Ele caiu, mas não morreu Só corre Só corre Só vai Não dá nem tempo deles pensarem Vai, vai, mano Vai Aí não, aí não Não para aí não Vai, vai Ele tá ouvindo a gente Ele tá ouvindo Nossa Corre agora Boa Meu Deus, velho Meu Deus, velho Eu tenho certeza Eita, pega O carro passou aí, parece Ele passa Vai, mano É, se der pra inclinar, né? Se der tempo Mas tipo, daquela rampa ali Acho que dá, ó Sai desse container Não, não, sai Isso Boa Boa Mano, tem um cara nessas costas Eu falei Oxi Que isso Ele levou um tombo Só falta ele ter bugado Ele tá lá embaixo Tá não, tá não, tá não Vai, mano Ah, não Dibra Ufa O cara não acertou Pode ir, pode ir Pode ir, o cara não alcança ele Na verdade, não Acho que o banco não quebra, não 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 acredito O banco quebra sim Mas o banco não era pra quebrar Mas acho que acertou ele antes do banco Não sei Galera Vamos agora pra rodada Que a gente vai de foguetão Beleza Bora Beleza, galera Vambora, então Vambora Qual calça aqui é? Qual calça? Qual é a cor? Amarelo Pra fazer até Não, ver Hum, vermelho Não sei Amarelo Amarelo Hum, vai pegar amarelo mesmo Vermelho talvez Hum, vermelho Vai o verde Brasil Mó briga Que senão o carro não aparece, galera Que a plataforma é amarela É Aí se pegar amarelo O carro fica tipo Mó briga Fica vendo Eu vou omitar Tá Não, não dá tempo Eu acho que a intenção Não dá tempo Será? Opa, daquele lado ali Dá pra acertar, hein Né Eu não sei Porque aqui eu tenho A mira livre Cara, eu já sou rincorrida Mas nem o S Então não sei de nada Caramba Que legal Pô, é difícil Ai, difícil controlar Detonei o carro Você acha que é difícil? Acho Calma aí Deixa eu jogar um pouco Ou eu deixo você jogar Não, não precisa não Não, você vai ficar só olhando? Sim Ah, tá É muita pressão Por cima de mim Pegou? Nossa Achei que a bundinha ia pegar Não Ainda caiu Ó Girou no ar Mas ele vai se recuperar Ele é um bom garoto Olha o cara fora do radar Ah E ainda o nick dele Ele é o mito Será que é o mito assim, Zé? Fala pra gente É o mito e lenda Não O mito O mito pedindo um negócio fantasma Aí não, né Aí não Boa otária, né Tirando com o menino Tá zoando, gente Esse é o mito, Zé? Deixa eu ver Tem dois aqui Tem um Ih, tem um carro ali Tem um na frente Nossa, tem lá na frente É o mito Ali na direita Aqui, ó Tá vendo? Mas tem um carro ali na direita Tem um cara lá Ah, é o fora do radar Ah, você não é o mito não, cara Você não é o mito não É o noob Não, vai ficar estressado Não, eu fico Porque precisa apelar Pra invisibilidade É, pior que ninguém vê Ninguém foi nele Não, ninguém foi mesmo Ah, ia mancar Ah lá, a gente chegou Puts, ia ser muito show de bola Na moral, tem que ser muito noob, velho Pra colocar invisível do radar Eu tentaria de novo Eu vou roubar, galera Que raiva Que ele fica movimentando as pernas Dá raiva Você acha que dá? Acho que dá 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 pra matar o cara lá, até Puta Puta, que veículo ele pegou, mano? Parece uma moto Ah, jetpack Parece uma moto Meu Deus Uma moto? Vem me buscar Ah, tá Pior que não dá nem pra focar em matar os outros Meu Deus Meu Deus, eu vou sair daqui Parece aquele... Eu vou cair no ar? Não, vai não Vou não Ufa Agora eu vou cair Agora eu me perguntei Que Deus quiser Agora eu me perguntei Ó, os caras cometeu suicídio lá Verdade Ansiosa Mas agora deu merda Foi muito ansiosa Eu me pergunto Como que a galera Caiu pra fora Antes dos caras Chegarem no final Isso que é o mais estranho Mas será que não tem como voltar? Se tivesse uma rampa Mas aqui acho que não tem Nossa, é Onde mais tem rampa Como assim? Onde tem rampa aqui? Lá, pra lá Mas a arena é muito grande Não tem E se eu passar por baixo Eu ganho mais tempo Fica vendo Ó lá Ali, ó Na esquerda Aqui? Onde? Só que é tudo pro lado de lá Aí O que eu posso fazer? Sentar e chorar? Sim É muito alto Você pode se explodir ali então Não, eu tenho Joga no nitro Vê se funciona Como assim? Joga no nitro no galão de gasolina Não explode? Não sei Tava pensando em rampar Numa desses negócios aqui Tá, então vai Não vai Vai pra esquerda Na esquerda tem Virada por aí Ó lá Essa aqui? Não, não Vai pra esquerda Aí, ó Essa aqui Ó lá, ó lá Tá lá Ali Opa Será que dá certo? 5 anos, né Do jogo Sabe direitinho Onde estão as rampas Ah, tá O cara nem sabe aqui Ah, tá Nossa, mas também O carro tá todo quebrado Eu tenho Ó, meu desafio É só tentar entrar De volta Mano, é duas retas Duas rodas Quer dizer Só pega as duas rodas Não vai pelo meio, não Mas eu tenho que ir pelo meio Tá, vai pelo meio Não Beleza É, Zé Não tem jeito Vamos ver se ele te mata O carro tá todo torto Tenta se matar aí Assim? Putz, nem sei Você tem que morrer, velho Morre Eu fiz uma mitagem aqui Tem que ir pra pular Pior que mitou, mesmo Tenta pular Ai não, a gente não vai morrer Lógico que vou Ah, ufa Meu Deus, velho Mano É, é muito complicado Quando você tenta se matar Eu fiquei perdido por causa do cara Que tá invisível do radar Eu fiquei tentando ir atrás dele Aí acabou que ele se matou E depois os outros chegaram Que ninguém tava indo atrás deles E a gente perdeu As duas rodadas Por causa disso Mas vamos jogar mais uma Porque eu quero jogar Galera, então Rodadinha final Eu vou deixar a playg minha já Pode jogar Não me importo Não me importo com o resultado Mas faz muito tempo Que eu não jogo Ela tava com o bora dela aqui Eu patrocinado aqui Pô miserinha Faz tempo que eu não jogo De rock De rock Pega logo um carro Antes que alguém solta o turbo E te mate Meu Deus Faz tempo que eu não jogo De rock De rock De rock Vai ser Não vem aqui Caramba Ah, é aquele cara Ele é um mito A gente trocou de time Rouba dele Só de sacanagem Isso Agora mata ele Mata ele Não Caramba Mocuja Mas ele queria roubar você de novo Queria Não sei porque ele fez isso Não passa por cima No pneu Que coisa, não? Aqui é mais difícil Essas rampas aqui Mas você tem Livre ângulo Você tem um ângulo livre Vamos lá, menina Mostra o que você sabe Quase Mano, o criador Deveria ter colocado Uma paredinha, né, galera Uma paredinha É, então Tá meio osso Talvez ele não colocou Pra equilibrar um pouco mais O jogo, né Porque esse carro É apelando Toma um headset aí Não, eu não gosto, não Agora está ouvindo Agora Virou pro player, galera Pro player Eu ia fazer uma piadinha Com a atriz Tá falando aí Nossa A traseira quase pegou Vem por esse lado aqui Acho que é melhor, né Sobe aqui Por aqui Ia fazer uma piadinha Com a marca do headset Só que aí Não queremos tretas Nossa, a galera Lá na frente Go, 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 go Só isso pra eles avançarem Aí você solta o boostzão Boostzão Olha lá, olha lá Vai Que Esse cara cagou, hein Que cagado, velho Nossa Drift agora Toca de drift Ó, ó, ó Ah, que merda Eu não sabia que era isso Uhum Sobe por essa rampa aí Dá um rabo pro carro Se bate todo Eu acho que seria melhor Ao invés do criador fazer a gente cair Ele fazer uma plataforma bem grandona Mais espaçosa Aí a gente ia voar lá na frente, sabe Mas talvez é aquilo Eu não ficaria tão equilibrado, né Sim, mas desse jeito que eu tô falando Também ficaria equilibrado Porque o personagem ia voar lá na frente, sabe Lá pra trás, não Deu pra essa merda Deu pra essa merda Quê? Mano, eu falo Tem mapa que esse negócio é móvel E tem mapa que não é Eu falo e tem gente que não acredita, galera Pois é Tinha tempo Joga o micão, ainda bem que tá na sua conta Oxi Tinha tempo que eu não vi um assim Que era imóvel Caraca Meu Deus No céu Tá difícil Nossa Quem é esse cara? Vê o nome dele Deve ser o Elio Mito Vê o nome dele Só pra não formar É ele Ele mesmo Ele não é o Mito, não Dá pra gente ver, né Quando o moleque é babaca, né Uhum Passou reto Eu tive a certeza agora Não levei? Não Mas foi por muito pouco Que merda Ah, esse cara tá chegando no final? Tá Vai na última rampa, então Ou essa aí é a última? Essa é a última Passou reto de novo Já chegou Nossa, ele tá querendo atrapalhar mesmo É Moleque chato Mas deu alguém aqui, ó Agora meteu Ele é o Mito Eu falei que era pra você ter matado ele Sim, você estava certo Meu instinto Caraca, já começou É, a gente não deu muita sorte Você consegue derrubar a jetpack? Não Tenta acertar ela no ar É a moto voadora Agora eu não entendi Porque o cara tinha cometido suicídio Dá pra você atropelar a moto voadora Será que você consegue imitar? Não Vai Oxe, como assim? Nem tentou Vai, vai, vai Cadê ela? Tá no ar, né E ela não pousa? Pousa, pousa sim Quando ela perde a altitude Tem uma ali na frente Cadê? Tá por aqui Tá ali, ó Merda Tá no chão agora Ai, você vai morrer Nossa, que cagado Quase matou o cara ainda Acho que ele não vai tentar voar, não Tenta matar ele Ele tá assustando o boost Ele tá assustando o boost É meio difícil pegar Ai, você vai morrer agora Eu tô assustando Meu Deus Ah, agora me deu pra... Caramba Eu deu pra... Tá, boa sorte Mas é legal, né Jogar de Rock to Vault, né É Não, escurri uma rodada Ah, então tá Só pra jogar Galera Finalizar o vídeo por aqui então Beleza Mano, a gente deu azar Em todas as rodadas Mas fazer o que? Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão Se vocês querem mais vídeo com a Gima Que eu trago aqui no canal Com a Gima E gasta no like Me dê nesse like Beleza Se inscreva no canal O canal da Gima também tá aqui na descrição Passem lá Quem não conhece o canal dela Tem vídeo também todo dia É nóis, galera Olha o outro time Todo mundo apostou ali Caramba Olha lá Ele é o Mita Olha lá Deu deslike até Matou um Olha, deu deslike ainda É nóis, galera Então vamos ficar por aqui Valeu, gente Fui